Lucas, você tem vontade de trabalhar na Core? Então, nunca tive vontade, mas cheguei a ir pro Cotã, né? Tu foi fazer o curso pra entrar na Core? Que é o Cotã aqui em Santa Catarina. É o curso que te possibilita ir pra Core. Entrar pra Core. E como é que foi a experiência? Cara, foi uma puta experiência. Foi massa pra caralho. Foi... Eu já adianto, né? Que eu saí no primeiro dia, na primeira noite. Então conta esse porquê que tu saiu, velho. Cara, foi muito sugado. Tipo assim, teve... O curso tem um processo seletivo, né? Pro curso. Então teve o TAF, teve entrevista, teve prova de tiro. Eu fui aprovado em todas as etapas, entrei pro curso. E, cara, foi uma experiência muito massa. Nossa, eu sempre tive curiosidade de saber como era um curso de operações especiais. Nunca tive muita vontade de trabalhar numa unidade de operações, porque eu realmente gosto de investigação. E até fazer o curso reforçou isso pra mim. Falei assim, cara, não é o que eu quero. Mas foi essencial eu ir pro curso. Justamente pra eu ter essa noção. Tipo assim, cara... E aí tu senti a pegar, né? É, porque eu acho que, assim, se eu não tivesse ido, eu sempre ia ficar na curiosidade. Tipo assim, porra, como que é? Tá, e como que é? Por que que tu saiu no primeiro dia? O que que aconteceu? Cara, conta assim do início. Como é que foi o dia pra tu ter chegado no momento de falar, não dá mais? Então, cara, pra começar ali, saiu o edital, saiu o TAF, eu comecei a treinar pro TAF. E pra mim já foi um puta sacrifício. Porque igual eu falei... Só de passar no TAF, pra começar o curso... Eu achei que eu não passava no TAF. Mas passou. É, eu treinei e tal, porque igual eu falei, eu nunca corri, nunca nadei. Tinha natação no teste. Então, porra, fui treinar natação. Assim, eu sei nadar. Mas eu nunca nadei cronometrado com o tempo e tal. Então, treinei ali. Pô, fui pro stand treinar tiro. Coisa que também tinha anos que eu não atirava. Em stand e tal. Então, peguei o edital ali, treinei. Pô, passei no TAF. Fui pra prova de tiro também desacreditado. Porque, porra, tinha galera que atirou mil vezes. Que treinou pra caralho. Eu dei, sei lá, cem tiros. Fazendo ali o circuito do edital, né. Acabei passando. E, porra, foi pro curso meio que assim... Vamos ver de qual é. Não tinha noção. Só que, cara, eu me preparei pro TAF. O TAF era aquela corrida tradicional de concurso. De 2,4 km em 12 minutos. Mais ou menos. E aí chegou no primeiro dia de curso. Primeiro, tipo, aquela questão do enxoval ali. De apresentar o enxoval. Você tem uma mochila pesada pra caramba pra levar. Cara, a gente pesou a mochila depois. Acho que eram 30 quilos de equipamento. E é tudo no corpo. É a mochila ali, 30 quilos. Eu não sei nem se eu posso estar falando sobre o curso. Mas acho que não tem nada a ver, né. Vários convidados já falaram sobre vários cursos aqui. Acho que não tem problema nela. Já contaram vários detalhes. A corrigidoria. Vamos falar de corrigidoria. Depois, depois. Enfim. Então, só ali, cara. A gente... Pô, fiquei... A gente criou uma parceria ali da galera que vai pro curso. De, pô, montar enxoval e compra isso, compra aquilo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Chegou no curso, primeiro dia. Se apresenta de manhã ali, 6 horas da manhã. Mostra o enxoval e tal. E aí, já começa a sugação. Na montagem do enxoval ali, já monta, desmonta a mochila. Que horas da manhã é isso? 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Já sugando já. Monta a mochila, desmonta a mochila. É, tipo assim, uma sugação leve, né. Sim. Mas pra mim, eu sou um cara muito desorganizado. Eu sou bagunceiro. Você vê minha mesa na delegacia, é uma bagunça. Se você for na minha casa, é pior ainda. Então, assim, pra mim, organizar aquela mochila já era um puta sacrifício. Tipo assim, porque você organiza o kit de defesa pessoal, o kit de educação física, o kit operacional, o kit de mato. Tudo numa mochila que você sabe que você pode ir pra água a qualquer momento. Então, é tudo em saco estanque pra não molhar. Porque se molhar seu equipamento, você vai ficar molhado, sentindo frio. Então, tudo ali, porra, eu nunca... Eu nem sabia que existia saco estanque. Aí, porra, gastei uma fortuna em sacos estanques e tal. Enfim, consegui fechar minha mochila. Caralho, já foi uma vitória pra mim. Então, começou ali. Aí, o curso de manhã, apresentação de choval. Apresentamos ali, cantamos um hino e tal. De tarde, uma simulação. Depois foi pra defesa pessoal. A noite, começou a parte mais foda, assim. Que foi... A gente fez uma aula de defesa pessoal. Ali, a gente esvaziou o cantil. E depois, jogaram a gente num caminhão do exército e tal. E fomos sem rumo. Todo mundo de balaclava e tal. Ah, tá. Calma aí, calma aí, calma aí. Então, tá. Esvaziou o cantil e vocês foram... Falaram que iam pra algum lugar que não sabia qual que era. Cara, a gente passou o dia inteiro fazendo atividade física. Certo. Com 30 quilos de equipamento nas costas. Roupa operacional e tal. Cantante iMac. Essa porra toda. Aí, à noite... Os caras viraram e tal. Vocês vão ser liberados e tal. Boa, jogaram a gente num caminhão do exército. Balaclava. Terror. O tempo todo, é terror ali. Tipo, falavam, tipo... Ah, agora vocês vão ver o quê? O que que eles falavam assim? Não, tipo assim. Pediam pra cantar o hino, não sei o quê. Os mandamentos de operações especiais, blá, blá, blá. E ninguém lembrava de porra nenhuma. Fiquei tipo assim. Sim. Galera ali... Tensão, nervosismo. Balaclava. Cansaço. Sede. Aí, beleza. E aí, soltaram a gente num lugar de mato e começamos a correr. Você nem sabia onde é que tava? Não sabia. Não fazia ideia de montar. Onde é que tava no mato? E era uma subida, cara. Uma subida íngreme pra caralho. E, cara... Puta merda. Como eu disse, pra mim, treinar pro TAF, já... Passar no TAF, pra mim, já foi uma grande vitória. Porque eu achei que eu não ia passar. Que foi correr 2km e 400m. Ali, naquela subida, foram 8km de subida. É o que falaram. Não tenho ideia. Talvez menos, talvez mais. 8km de subida? Entre 6, 8... Subindo, correndo... 8km de subida? Com equipamento. E é a Serra do Rio do Rastro? Não é tanto assim. Cara, foi em Antônio Carlos ali. Onde é um clube de tiro lá. Não sei. Deve ter sido alto, mas acho que 8km é muito. Eu não sei. Eu sei que era muito íngreme. Sim. Independente da distância, era íngreme pra caralho. Com 30kg de equipamento nas costas. Além dos equipamentos, tinha uma Frank. Que pesa, acho que uns 5kg. Você tinha que carregar essa 12... A 12 aqui, o tempo todo. Marchando. E tinha a bandeira. Que a bandeira tinha um mastro. Que só o mastro também devia pesar uns 20kg. E que eu carreguei o mastro por um bom tempo. Porque durante a subida, teve colega que desmaiou. Teve colega que pediu pra sair. Ah, tu não foi o primeiro que pediu pra sair. Não, não. Opa. Tá melhor. Porra. Não. Por isso que eu falo. Que foi uma puta experiência. Porque pra mim... Tipo assim. Se você... Um mês antes do curso. Uma semana antes do curso. Virasse pra mim e falasse. Você vai ter que subir 8km equipado. Eu já ia desistir ali. Eu jamais acreditaria que eu conseguiria. Porque eu nunca corri 8km na vida. Eu acho que somar tudo que eu corri na minha vida. Não chega a 8km. Em 30 anos. Então naquele dia, cara. Foi... Que seja menos. Que seja 5km subindo. Eu nunca fiz isso na vida. Então assim. Tinha um colega lá. Quer dizer, 1, 2km subindo parece uma eternidade. Uma subida ainda. Cara, 500 metros subindo parece uma eternidade. Com 30kg de equipamento. É. Carregando mastro. Carregando arma. Cantando. Tendo que vibrar. Tendo que vibrar. Que os caras tão ali sugando. Botando pressão. Pressão psicológica ali. Tipo... Então assim. Teve um colega que desmaiou. Teve um colega que pediu pra sair. E cara... E o pior de tudo. Pra mim, pelo menos. Foi que na defesa pessoal. Eu esvaziei meu cantil. E metade do turno ali. Esvaziei o cantil. Se não me engano. Só 2 ainda tinham água no cantil. Então teve uma parada. Nessa subida. Que a galera falou. Cara, quem tem água no cantil? Aí 2 tinham um restinho. Falou. Essa é a água do turno todo. Então eles não deram água pra gente. Era a água de quem tinha. Pra dividir pro turno inteiro. Então assim. É molhar a boca. Eu não bebi água. É... É molhar a boca. Cara. Eu sei que eu consegui terminar a subida. Já tinha gente que tinha desistido. E aí chegou lá em cima. Cara. A abertura do curso. Isso caralho. Pá. E aquela explosão. E tal. Aquela parada massa. A água de fogo. Escreve o cotã. Isso. E porra. Falei. Porra. Aguentei subir agora. Só que cara. Eu tava com tanta sede. Eu sabia que em algum momento a gente ia pra água. Chegou um ponto ali. Que cara. Se me jogasse numa poça de barro. Eu ia beber aquela água. Uhum. Eu tava com muita sede cara. E eu acho que foi uma das piores sensações que eu já senti. Que foi cara. Minha boca. Sabe quando você corre muito. Sua saliva. Espuma. Sim. Já tinha passado dessa fase. Não tinha nem espuma mais. Falei assim. Eu tava com muita sede. Não tinha água. Não tinha. Eu só queria água. Se me jogasse num rio. E tava. Sei lá. Fazendo 10 graus. Era um lugar frio. Um mar. Você ia beber. Cara. Uma poça de lama eu ia beber. Eu queria beber. Alguma coisa. Eu tava com muita sede. Minha garganta seca. Minha boca seca. Não tinha saliva mais. Aí beleza. A inauguração. Os caras falaram lá. A abertura do curso. E aí eles apresentaram o curso. Tinham vários instrutores. De unidades especiais do Brasil inteiro. Que foram se apresentar. Só que a cada um que se apresentava. Eram 10 flexões na brita. Punho fechado. E beleza. Que maneiro. Devia ter uns 30 instrutores ali. E aí aquela coisa. Posição de flexão lá. O zero é meu. O resto é nosso. De pé um dois. Cara. Aquilo ali com 30 quilos de equipamento nas costas. Mais a arma na mão. O pior não era nem a flexão. A flexão. Ia assim. A gente roubava pra caralho. Mas vai. O pior é eu levantar e voltar pra posição. Cara. Aquilo ali. Minha lombar já tava gritando. Tipo. Já tinha toda subida. Todo dia ali. Fudido. Então aquela coisa. De ficar na posição de flexão. Levanta. Volta pra posição de flexão. Levanta. Com equipamento nas costas. Com arma na mão. E os caras fazendo pressão. Toda hora eu juntava 3, 4 na cabeça de um ali. E pede pra sair. Pede pra sair. Bem tropa de elite. Assim. Enfim. Eu fui indo. Falei. Não. Vou aguentar. Eu só quero ir pra água. Eu só quero ir pra água. Eu quero beber água. Eu quero. Cara. Eu não tava nem pro frio. Pro cansaço. Eu queria água. O problema pra mim foi a sede. E aí. Beleza. E aí cara. Eu acho que passaram todos os instrutores ali. O pessoal de outros estados. Eu fui lá. Paguei todas as flexões ali. Levantava e tal. Até que. Aí no que terminaram os instrutores. Cara. Chegou o pessoal da Core. Falou. Agora a gente vai apresentar o pessoal da Core. Que saco. Mais uma galera. E aí cara. Eu lembro que foi essa hora que tipo assim. Eu contei os caras. Tu fez os cálculos. Eu contei. Eu falei. Porra. Tem mais uns 12. Eu acho. Era por aí. O Jauzinho tava lá? O Jau. Eu acho que não. Ele não tava nesse dia. E aí? Tava o Matheus. Que foi da minha turma. Naquele depo. Então na hora ali de tocar o terror. Ele já tava. Porra. Eu era o 13. Você é o número lá. Sim. Ele falou. Porra 13. Seu lugar não é aqui cara. Você quer voltar pra São Chico. O que você tá fazendo aqui? Eu quero mesmo. Tu pensando assim por dentro. É o que eu quero mesmo. E esse parceiro meu. Tipo assim. Ele era o da Core. E ele. Porra. O que você tá fazendo aqui cara? Você não quer tá aqui. Você quer tá na praia. Tomando sua cervejinha. É verdade. É verdade. Tu assim. É verdade. E eu segurando pra não rir. Não senhor. Não senhor. Tipo assim. Os caras. Sabe né? Os caras me conheciam. Os caras é meu parceiro. E os caras falavam. Porra. Então assim. Os caras são parceiros ali. Só que ali eles estão pra entrar na sua cabeça. E aí cara. Nessa hora que chegou. Os caras da Core. Eu contei. Aí eu falei. Porra. Mais. Se eram 12 caras. São mais 120 flexões no mínimo. Pá. Falei. Ah cara. Deu pra mim. E aí cara. Chegou ali. Tentei mais um. Dois. Tava doendo. Sede pra caralho. Aí eu lembro até. Eu baixei a arma né. Porque a gente tinha que levantar e ficar com a arma aqui. E aí teve uma hora que eu baixei a arma. Aí chegou um cara do meu lado e falou. Porra 13. A arma é assim? A posição. Eu falei. Não. Ele. Você não vai consertar? Eu falei. Não. Você vai fazer o que então? Eu falei. Eu vou embora. Ele falou. Você vai embora? Porque aí eles comemoram né. Eles vibram. Cada um que é eliminado. O que você vai fazer? Eu vou tocar o sino. E aí eu toquei o sino. E aí porra. Tem. Ah. Nunca toque o sino. Que resgate sua alma. Cara. Não tem vontade nenhuma de voltar. Tipo assim. Não sinto nenhum. Não ficou triste. Minha alma não ficou lá. Tipo assim. Pra mim foi uma baita experiência. Eu realmente. Se falasse que eu ia aguentar o que eu aguentei. Eu jamais acreditaria. Então pra mim foi uma puta superação. Porque eu sou um cara preguiçoso. Sedentário assim. Tipo. Não sou de correr. Não gosto de correr. Então tipo assim. Aquilo ali pra mim foi uma baita superação. Pelo menos uma musculação tu fazia né. É. Sempre fiz. Mas tipo assim. Correr. Nadar. Então pra mim passar no TAF já foi foda. Passar na prova de tiro. Já foi muito bom. Que eu também tinha muito tempo que eu não atirava. E passei. E aguentar até onde eu aguentei. Que foi. Sei lá. Doze horas. Um pouco mais. Mas pra mim foi uma puta superação. E foi algo que matou minha curiosidade. Tipo assim. Eu nunca mais vou querer fazer. Porque eu vi que tipo assim. Não é o que eu quero. Não é o que eu gosto. Eu nunca. Como eu falei. Tu não queria tanto aquilo. É. Um custo de operações especiais. Eu acho que é pra quem. É o sonho da pessoa. A pessoa tem que querer muito. Tem que estar muito motivada. E preparada. Eu não tava nenhum deles. Eu não tinha nem a motivação. Muito menos o preparo. Preparo físico. Eu me preparei pro TAF. Que foi a corridinha de dois quilômetros. Pouco. Eu não me preparei para o curso. Então. Pra mim foi uma experiência do caralho. E que se viu pra eu ver. Tipo assim. Cara. Não. Eu não. Não vale a pena pra mim. Eu gosto de investigação. Eu. Tipo assim. Se fosse meu sonho. Trabalhar numa core. Igual o cara aí perguntou. Não. Não. Nunca foi. Eu queria fazer o curso. Eu tinha curiosidade de saber como era um curso. E eu acho que a parte técnica do curso é do caralho. Só quem trabalha em unidades de operações especiais tem. É. Mas até chegar nisso tem que passar pela fase rústica. Exatamente. E aí é um preço que eu não tô disposto a pagar. É duas semanas se fudendo. Sim. Então assim. É questão de custo e benefício. Que pra mim não vale a pena. E aí depois do curso ali. Deram água. Não. Água. Sopinha. O Volpato. Ah deram. O Volpato faz sopinha pra galera. Os caras são parceiros. Sopinha de que? Sopinha de que? Cara. Nem lembro. Mas tava boa. Mas foi sopinha. Banho quente. Água. Melhor sopa da vida. Cara. Eu tomei uns 3 litros d'água. Na hora que eu pedi pra sair. Aí pô. Os caras são parceiros. É. O cara. Volta a ser colega. Volta a ser colega. É. Porque cara. É meio que um teatro. Ali é um teatro. Os caras tipo assim. Eles querem. Entrar na tua mente. Selecionar. Entrar na sua mente. Depois saiu. Cara. Todo mundo é colega. Todo mundo é policial civil. Os caras são meus amigos mesmo. Então tipo. Pô. Depois ali. Não. Vamos lá. Aí cara. Tomei água. Banho quente. Sopinha do Volpato. E pô. Mas o curso é sugado. É. Porque o negócio do curso é o seguinte. Por exemplo. Tu passa pra corte. Tu passa no cotã. Eu sou teu parceiro. A gente trabalha junto. Vamos pegar o Joãozinho. Que é da Core. Por exemplo. Que ele passou lá no cotã. Foi meu parceirão de bexiga. De beber junto. Aí eu vou tentar entrar também depois. Ele vai me fuder a vida lá. Ele vai me fuder ainda mais. Porque ele é seu parceiro. Mais ainda. Porque ele ainda vai saber meus pontos fracos. Exato. É. É igual o Matheus. Ele fez comigo, cara. Pô. Ele sabe. Porque eu curto a praia e cerveja. Então porra. Tu não é teu lugar aqui. Sali. E realmente. Eu tinha vontade de rir, cara. Eu pensei que. Eu imagino tu quase chorando. Esse dia, moço. Não. Eu queria rir. Eu falei. Pô, cara. Você tá me ansiurando. Mas tipo assim. Não, senhor. Não. Mas, pô. Foi uma puta experiência. E aí tu tomou água lá e tal. Passou a noite lá. E depois foi embora no outro dia. Ou foi embora no mesmo dia? É. Na madrugada ali, né. Foi na madrugada. Amanhecendo o dia. A gente foi embora. Assim. Tomei um banho. Eu dormi. Quando saíram no primeiro dia contigo? Cinco ou seis, se não me engano. A gente entrou em vinte e dois. No primeiro dia saíram cinco. Ah. Entendi. Eu acho que eu fui o quarto. Tá bom. Não foi o primeiro. Teve mais um que era parceiraço meu também. Saímos cinco no primeiro dia. Massa. E tipo assim. Teve um desses que saiu. Tipo. Passou mal mesmo. Não aguentou ali. Tipo assim. É. Muita sugação ali. Tipo. Ele passando mal. Na posição de flexão. Aí tipo assim. Ele deitou no chão. E não conseguia levantar. E aí pô. Ele foi até o limite dele. Exatamente. E aí tipo. Enquanto ele tava deitado. Todo mundo em posição de flexão. Enquanto ele não conseguia levantar. Então assim. Tem a sugação. Essa parte eu ainda. Aguentei. Até chegou a hora. Eu falei. Ah cara. Eu tenho curiosidade. Sabia? Pois é. Eu fui matar essa curiosidade. Faz um dia cara. Vai lá. Vai lá. Vou lá. Comenta aqui embaixo. Se eu devo ir num curso operacional. Mas eu ia querer filmar. Eu acho que a galera. Vai curtir. O pessoal da Core aí. Os instrutores. Vão curtir sua presença. Eu vou falar com o chefe da Core. Então. Ele. Pergunta pra ele. Ele vai. Vai te apoiar. Ele vai. Vai chegar na hora. Vai me fuder. Eu já sei. Mas tudo bem. Não. No curso ele vai ser parceiro. Ele vai aliviar pra ser. Mas eu queria fazer. Eu queria fazer tipo. Um reality show. Aí é outra coisa. Aí teria que ver com a organização do curso. Se poderia fazer. Eu já vi. Eu já vi TV que já cobriu uma parte de curso operacional. Eu queria meio que fazer um diário de curso operacional. É. Eu sei que vão me fuder muito. Quando eu entrar com essa ideia. Se você quiser isso. Eles vão. Eles vão me fazer chorar. Eu não cheguei nem nessa parte. Eu parei mesmo na exaustão física ali. Que pra mim. Igual eu falei. Tipo assim. Pra mim foi exaustivo. Foi. Muito acima do que eu imaginava que eu conseguia. Eu passei uma noite de rústico na Carepol. E já foi foda. Não. Aquela noite. Perto do que é. Um dia de curso operacional. Não é nada. Não é nada. Nada. Porque a questão do equipamento pega muito. É. A gente não tava. A gente tava livre. É. Pois é. Eu também. É. Então. Mas é uma puta experiência. Tipo assim. Não me arrependo nem um pouco de ter ido. E não me arrependo nem um pouco de ter desistido. Valeu a pena. Vamos lá. Valeu a pena.